Olá, pessoal! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês os livros mais diferentões, sabe? Mais estranhos ou mais bacanas, uma mistura disso tudo que eu tenho na minha estante. Cada um com a sua história. Curiosos? Aguardem aí, vocês já vão saber. Pessoal, no meu decorrer, decorrer da minha vida, eu fui juntando alguns livros bem diferentes, sabe? Do que a gente está acostumada e eu quero mostrar para vocês, tá certo? Primeiro de todos, acho que o mais antigo talvez seja esse, gente. Ele não tem nada de especial. Olha só, Como Escapei do Triângulo das Bermudas, escrito por Michel-Henri Dupont. Bom, gente, esse livro eu comprei, não sei se tem a data, dá uma olhada nisso. Eu tinha mania de encapar os livros. Eu encapava quando eu adorava, principalmente, os livros, eu encapava para que não estragassem. Eu comprei esse livro numa viagem que eu estava fazendo com os meus pais. Eu era muito jovem e eu sempre acreditei nesses mistérios do mundo, né? Um deles, o Triângulo das Bermudas. E eu achei isso aqui num posto, sabe esses postos de gasolina que a gente para para ir ao banheiro, tomar um café? Então, eu achei e aí pedi para o meu pai e ele comprou. Tem algumas ilustrações. É a história de um cara que conseguiu sobreviver a uma dessas desaparições do Triângulo das Bermudas. E ele conta que ele foi meio que abduzido por extraterrestres no local. E como ele conseguiu escapar. Eu não sei, eu acho que talvez não se encontre isso aqui para vender. Eu não pesquisei, vou ser sincera para vocês. Mas, eu acho que é um livro muito diferentão. Vocês não acham? Está comigo. Não dou, não vendo e não empresto. Sorry. Bom, deixa eu ver o que mais eu vou mostrar para vocês. Acho que depois vem esse. Estou mostrando mais ou menos na ordem que eles chegaram para mim. Há alguns anos, não sei se vai ter a data. 2001. Minha filha querida, Aline, me deu esse livro de presente. É o livro Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. É muito conhecido, é um clássico da literatura norte-americana. Ela sempre soube que eu amo, né? Tem até a dedicatória dela aqui, gente. Coisa mais linda. É um livro todo ilustrado. É a coisa mais linda desse planeta. Inclusive, tem aqui, dá uma olhada, o mapa dos Estados Unidos. E acredito que essa parte que esteja em verde é a parte onde se passa aqui, ó. Durante a Guerra Civil Americana. E que eles dividiram, né? O norte do sul. Mas, enfim. Aí conta toda a história ilustrada dessas meninas, né? Claro. Olha, você vai vendo. Para quem ama os Estados Unidos, é uma das coisas mais lindas que você poderia ter na sua estante. Gente, ele é maravilhoso. Deixa eu ver se tem mais alguma foto grande. Bom, vai discorrendo a história. A história já é muito conhecida, né? Mas é isso. Eu queria mostrar para vocês. É lindo demais, gente. O papel é grosso, sabe? É lindo. Pena que, talvez só em Cebo. Era uma coleçãozinha. Eu só tenho esse e um do Tom Sawyer. As Aventuras do Tom Sawyer. Nem sei se fala aqui. É, ó. Obras-primas universais. Existe o Chamado Selvagem. A Volta ao Mundo em 80 Dias. O Livro da Selva. A Ilha do Tesouro. As Aventuras de Tom Sawyer, que eu também tenho. Reide. Mulherzinhas, que é este. Frankenstein. E Caninos Brancos. Se alguém conhece, depois coloca aqui embaixo. Comenta comigo, tá? Bom, depois desse, o que veio? Eu comecei a acompanhar vários. Aí deu um salto no tempo, né? Comecei a acompanhar vários booktubers. E eu vi as pessoas comentando dos livros da Cossack Naif. Que estava fechando. Que iam deixar de ser publicados. E eles têm livros muito diferentes mesmo, né? Entre eles, eu adquiri esse aqui, ó. Os Pontos Cardeais Acrobatas. Ou Acróbatas. Respeitável público. Sua atenção, por favor. Jamais foram vistas mãos tão ágeis no universo. Diante de seus olhos, elas farão estrelas se multiplicarem entre os dedos dançarinos. Na corda bamba, o norte, o sul, o leste e oeste. Mostrarão extraordinárias façanhas aéreas. É o maior espetáculo anáglifo de todos os tempos. Duvide de seus olhos e entre. É um livro que ele tem, ele vem com um pequeno óculos 3D. Que você coloca... Ai, meu Deus, ele tá aqui. Eu não sei se ainda vocês vão achar. Ó, o óculos 3D. Você coloca e você consegue enxergar essas figuras. Tá vendo? É uma mão fazendo cama de gato. Tá vendo? Eu sempre gostei de cama de gato. E se você colocar o óculos 3D, você vai ver coisas que você não vê no 2D. É um livro totalmente diferente. Não tem nada pra ler. Diferentão, né? Outro da COSAC foi esse aqui. Kafka. São textos do Kafka mesmo, tá? Mas com ilustrações da Stephanie Harches. Olha isso, gente. É um livro muito diferente. Isso foi em 2008. Então, o que que acontece? Tem trechos de O Processo, tá vendo? Com ilustrações da Stephanie. Aí tem um trecho do processo, lógico, do livro, né? Ó, tem uns desenhos, assim, meio esquisitos. Tem trechos de A Metamorfose, do Kafka, dos livros dele mais famosos, né? Olha isso. Quer ver? Eu vou ler pra vocês os trechos. Tem trechos de Carta ao Pai, também muito conhecido. Ó, trechos retirados da obra O Processo. O Processo, da obra A Metamorfose, Cartas à Milena, A Sentença, O Castelo, Médico Rural, Um Artista da Fome, América, etc. Gente, realmente é uma coisa muito diferente. Olha isso. Recomendo. Talvez vocês ainda achem esses dois da COSAC. Não sei se na Amazon tem. Se tiver, eu vou deixar aqui embaixo os links, tá bom? Bom, continuando, esse livro vocês não acham pra comprar aqui no Brasil. Esse livro eu comprei quando eu estive na Inglaterra com a minha filha, alguns anos atrás. Eu já mostrei naquele meu vídeo, que eu mostro livros em inglês que eu tenho. Shakespeare on Flowers. Gente, é um dos livros mais lindos que eu já vi na minha vida. Sabe? Ele é assim, ó. Ele é pop-up. Dá pra vocês verem? Olha que coisa linda. As flores são trechos dos livros de Shakespeare, ilustrados com flores. Gente, pode ter coisa mais linda, mais fofa. Olha isso. Tá vendo? Eles são todos em pop-up. Talvez aqui... Ah lá, tá vendo? Assim dá pra vocês verem. Aí você vira. Atrás tem mais. Não espere que eles vão perder. Olha isso. Olha essa borboleta. Que eles vão perder o papel, não. Eles aproveitam. E muito. Olha isso. Eu acho esse livro divino e diferentão. E ele vem aqui com a... Com a jacket. Pra você guardar. Lindo demais, né? Acho que foi no meu primeiro ano, ou no segundo ano de Booktuber. Com isso eu já conheço vários autores e autoras. Eu conheci a Célia Regina Inácios de Andrade. Ela é uma poetisa, escritora, que mora próximo aqui de Santos. Ela mora numa cidade próxima chamada Itanhaém. E eu a conheci num evento literário que teve aqui em Santos. E tempos depois, ela pegou meu endereço e tal, ficamos amigas. Ela me mandou alguns livros dela. Entre eles, veio esse aqui. Olha isso, gente. Chama-se Pausa para o Café. São raicais. Ela e o marido, eles mesmos, encadernam. Olha que encadernação diferente, gente. Olha isso. Ah, e tem mais. Ele tem cheirinho de café. Não é o máximo? Ah, e aqui ela colocou algumas coisas. Olha, essa daqui é ela. Tá vendo? No silêncio da noite, tudo dorme. O mar em sua calmaria sonha. Somente as bruxas ficam soltas no ar. E as sereias cantam uma canção de Ninar. Legal, né? Ela colocou uma dedicatória aqui pra mim. Olha só como é. O papel. Olha que coisa diferente. E tem os raicais dela aqui. Por exemplo, café da tarde. Ao lado do bule, sonhos e pipocas. Precisa mais? Delícia, né? Bule de café. A família reunida. Sonhos na mesa. Tarde fria na praça. O cantor e a flauta. Hum, doce café. E por aí vai. Ai, que delícia o cheirinho de café, gente. Muito gostoso. Lindo, né? É um livro diferente. Sério? Certo? Depois, eu comprei esse aqui. O livro da gratidão. Inspiração para agradecer. Olha que livro lindo, gente. Ele, em cada... Praticamente em todas as páginas, você vai encontrar inspiração para agradecer por tudo que você tem na vida. Sabe? É uma coisa muito bonita. Escrito por Carolina Chagas e ilustrado também, eu acredito, por ela. A gratidão é o vinho da alma. Vai em frente, embriague-se. Olha que lindo. Ele é todo coloridinho, assim, com figuras, com... Ai, gente, é tão lindo. Tão lindo. Eu tinha que recomendar para vocês. Agora, aqui, um pequeno trechinho de Jorge Luiz Borges. Um pátio. Com a tarde, cansaram-se as duas ou três cores do pátio. Nesta noite, a lua, o claro círculo, não domina seu espaço. Pátio, céu canalizado. O pátio é o declive por onde se derrama o céu na casa. Serena, a eternidade aguarda na encruzilhada de estrelas. Grato é viver na sombria amizade de um saguão, de uma parreira e de um poço. É sobre gratidão, como eu disse. Cada texto é sobre gratidão. Então, muito bacana. Aí tem a parte dois aqui, que é... Praticando a gratidão. Há práticas que podem levá-lo a um estado de gratidão. Um, faça uma lista com cinco coisas pelas quais você é grato. Repita isso por 20 dias seguidos. Perceba a mudança que isso faz na sua vida. Se quiser, continue com o exercício indefinidamente. Ai, lindo, né? Bom, agora eu vou mostrar um livro que eu mostrei também em um desses últimos vídeos. Filosofia para Crianças. Eu comprei esse livro pensando no meu neto. Ele ainda é muito novo. Mas, é uma maneira maravilhosa da gente também aprender com a filosofia. Sabe? Olha só. É todo ilustrado. Claro, é um livro para crianças. Mas ele fala, por exemplo, Por que filosofar? Em nosso dia a dia, vivenciamos situações que nos fascinam e que nos geram perguntas de todo tipo. Os seres humanos são curiosos por natureza. Embora, com o tempo, alguns passem a perder o interesse. E aí começam as perguntas. Por que o arco-íris é tão bonito? Quando fico de ponta cabeça, parece que está chovendo para cima. Por que faz sol e chove ao mesmo tempo? Por que não chove para cima? Sabe coisas assim? E aí, do lado, tem algumas explicações filosóficas. Ai, gente, eu achei esse livro tão bacana. Tem, inclusive, depois Freud, explicando quem é Freud. Não sei se dá para vocês verem. Em uma entrevista. Como se fosse uma entrevista de uma criança fazendo. Boa tarde, senhor Freud. O que é o inconsciente? A mãe do Vitor diz que o senhor é especialista nisso. Aí o Freud. Isso mesmo, sou o pai da psicanálise. Tive essa ideia ao tratar de pessoas que sofriam de neurose, um problema mental. Minha terapia era a de livre associação de ideias. Eu dizia palavras e os pacientes me respondiam com outras que lhes vinham à mente. E nesse processo, era possível descobrir a origem do que estava acontecendo com eles. O senhor poderia nos dar um exemplo? Sim, vejamos. Quando eu digo tarde, o que lhes vem à mente? Acho que nada. Pois eu penso em bolinho. Muito bem, seu inconsciente falou por você. Talvez à tarde, mais ou menos a essa hora, você coma alguma coisa doce. Por exemplo, um bolinho. Você deve adorar comer. Uau, o senhor Freud conhece você bem, Sônia. Sim, mas é a primeira vez que falo com ele. A psicanálise ajuda a descobrir o que a mente pensa, sem percebermos. Ou seja, a nossa mente inconsciente domina a nossa mente consciente. Muitas coisas que falamos e fazemos têm uma origem inconsciente e desconhecida. Muitas vezes baseada em nossos instintos animais mais primários, como o amor e a morte. Está vendo, Sônia? Você gosta tanto de bolinhos que eles não saem da sua cabeça. Como você é bobo. São duas crianças conversando, vocês perceberam, né? Gente, olha, é demais. Eu recomendo muitíssimo. Eu não posso me estender demais, né? Outro livro divino, que eu comprei há pouco tempo, chama-se Como, Onde e Porquê. Perguntas e Respostas sobre o Mundo Animal, da editora Girassol. Os autores são Jim Bruce, Claire Llewellyn, Angela Wilkes e Stephen Savage. Tradução de Carolina Caides Coelho. É um livro lindo, lindo. Bota lindo nisso. As ilustrações são incríveis. Não é só para criança. Eu comprei, sabe? Pensando no meu neto, mas eu comprei também para mim. Olha isso, gente. Que coisa magnífica. Ó. Está vendo? Aí pergunta aqui. Depois, embaixo diz. Tem umas perguntas onde os insetos vivem, quantos existem. Aí diz embaixo assim. Agora eu sei. Os insetos e animais rasteiros são pequenas criaturas sem espinha dorsal. Eles estão em quase todas as partes do planeta. Existem mais de 3 milhões de espécies desses animais. Por aí você vê. Aí aqui também, ó. Vai continuar. Ai, gente. É tudo. Sabe o que é tudo? É tudo de maravilhoso. Olha essa ilustração dos peixes. Que coisa mais linda. É lindo demais. Demais. Eu recomendo para todos. Estou vendo aqui se tem gato. Tem. Que eu vi. Aqui são animais grandes. Tem cangurus. Que eu amo também, gente. Nunca vi um de perto. Talvez eu tenha visto em algum zoológico. Mas meu sonho é um dia ir à Austrália. Dizem que eles... Você pode vê-los na rua, né? Será? Que nem gato e cachorro? Ai, meu Deus. Vou ficar louca. Vou querer trazer um para mim. Olha isso. Que coisa linda, gente. Olha esse tucano. Lindo. Recomendo muitíssimo. E por último, tá? Este livro imenso que se chama Mapas. Gente, 55 mapas em página dupla de 46 países e 6 continentes. É uma viagem pelo mundo que conhecemos. Esse livro, uma viagem deslumbrante pelas terras, mares e culturas do mundo. É de Alexandra Miselinska e Daniel Miselinski. Olha, eu já falei para vocês aqui que eu adoro o livro que tem mapa, né? Olha isso. Mapa Mundi. Desde criança que eu sou assim. Eu fico debruçada sobre os mapas, olhando, 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 sabe? Tentando aprender. Tentando adquirir mais conhecimentos. Aí tem pelos... Ai, gente. Olha o mapa da Islândia. Que é outro lugar que eu tenho loucura para conhecer. Um dia eu vou. Um dia eu vou. Eu sei que é um lugar inóspito e tal. Tem de vários países. Tem de cada país aqui, né? Coisa mais maravilhosa que vocês possam imaginar. Então, tem dividido. Então, Europa, né? Deixa eu ver se eu... Oceania, Ásia, África... Ah, aqui eu vou achar o Brasil para vocês verem. Aqui, Brasil. Olha que lindo, gente. Olha. Não é maravilhoso? Enquanto você vai vendo o mapa, você vai vendo... Por exemplo, aqui no Brasil, a gente vê as características. Rio de Janeiro, você vê o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar. São Paulo, aquele aglomerado de prédios. Salvador, você vê o Farol da Barra. E por aí vai. Fortaleza, o Teatro José de Alencar. Manaus, o Teatro Amazonas. Lindo de morrer. Fora os animais, né? Os animais, claro, não podem faltar. Então, eu recomendo muitíssimo, embora seja um livro imenso. Olha o tamanho disso. Para vocês terem uma ideia, deixa eu pegar um livro de tamanho normal aqui. É, não sei, não vou ter nenhum aqui. Mais ou menos esse, vai. Olha a diferença. Esse aqui ainda é um pouquinho menor do que tamanho normal, tá? Por aí vocês veem como é grande, tá? Gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido aqui com os meus livros diferentões. E eu vou colocar aqui embaixo os links dos que eu achar na Amazon, para quem quiser adquirir algum, tá bom? Um beijo, obrigada a todos. Não esquece de pôr o positivo aqui, tá? Porque isso ajuda demais o canal. Você não tem noção. Você colocando o positivo, o YouTube, ele divulga para outras pessoas que possam ter interesse. Tá bom? É assim que funciona. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.